Olá pessoal, aqui é o Aurélio do canal Oficina Caseira e hoje a gente vai estar resolvendo o problema aqui deste veículo é um Ford EcoSport, ano 2003 motor Zetec Hocam a queixa aqui é o cheiro forte de combustível, no caso aqui gasolina esse carro pertence ao meu irmão Claudio Amedo que sempre está nos ajudando também produzindo vídeos e mandando aqui para o canal e a gente conseguiu detectar exatamente o local exato do vazamento que se trata aqui na parte interna do motor, pode colocar aqui aqui o bico e asfalto já estão solto para que o vídeo não fique muito longo mas é muito simples, possui aqui dois parafusos eu vou tirar aqui para não derramar gasolina mais mas aí você tirou esses dois parafusos aqui você só vai puxar o cavalete, a flauta e vai sair com os bicos juntos e a gente detectou aqui na parte da vedação do bico vamos ver aqui o bico é nessa posição, ele tem essa vedação aqui e tem essa travinha que ela também é fácil de ser removida você só vai colocar aqui uma chavinha de fenda nessa parte faz um pequeno, coloca um pequeno calço aqui com outra chavinha de fenda faz uma alavanca e essa trava vai sacar fora no que ela sacar fora você pode puxar o bico que ele vai sair e você simplesmente vai observar a situação do anel oring na vedação olha a situação do que se encontrava no local certo? eu tinha esse anel aí, já coloquei no local certo? o vazamento era justamente por conta dessa situação da vedação e na hora de colocar aqui a gente vai botar um pouquinho só pequeno quantidade de vaselina para que a gente possa introduzir e não venha a danificar esse novo anel certo? então aqui eu vou passar um pouco de vaselina muito pouco mesmo pessoal não é para entrar a vaselina para dentro do sistema não só aqui por fora para facilitar a introdução da vedação junto com o bico observe a posição dos bicos você só vai colocar aqui faz um leve movimento pronto aqui já encaixou você percebe que encaixou chegou no final, no limite e aqui a gente vai colocar agora a nossa trava essa aqui é a trava observa a posição das outras travas a situação dela como é que é a posição dela ela vai correr aqui nesse trilho aqui existe um local próprio para isso aqui e é só fazer um uma forcinha aqui está com as duas mãos pronto já foi esse outro nós tiramos para examinar também a vedação né e aqui a gente vai colocar outra trava vamos montar de volta aí no local vocês observam se você tem dúvida como é que retira a gente vai efetuar aqui a montagem vocês observam aí agora aqui agora aqui eu vou pedir para o Cláudio Almeida fazer o restante do serviço ele vai ajustar aí esse aqui é o meu irmão Cláudio Almeida que sempre está aqui participando nos auxiliando aí no trabalho já está com as devidas luvas né o equipamento você vai ligar aí os conectores da parte elétrica né em cada bico correspondente procura ali a posição direitinho para você perceber que encaixou lá se houver necessidade você pode até lubrificar também as vedações as vedações que se encontra no no extremo do bico no lado no outro lado mas aqui deu certo parafusinho aí de você tira com a chave 8mm o vazamento pessoal é mais ou menos nessa região aqui né onde a gente trocou o quando é o oring você percebe logo é ao colocar a vista aqui você consegue identificar rapidamente aí colocando aqui a mangueira do anti-chama né fica por cima do cavalete ela vamos colocar o filtro e agora é só colocar o filtro e vamos funcionar o motor aqui sem o filtro é rapidinho só para a gente ver como é que ficou se vai se cessou aqui o vazamento aí está abrindo a chave para pressurizar o sistema certo só que os cavaletes e a flauta vazio e ele fica abrindo a chave e fechando para injetar combustível no sistema após ele funciona o carro após ele funciona o carro e agora bota mais e e e e e e agora vamos colocar o filtro de volta os acessórios aí e isso aí está encerrado obrigado a todos né se gostou você acredita em gostei compartilhe o vídeo se inscreva no canal no lado da inscrição você acione o sininho das notificações tá bom pessoal um abraço a todos e fique com Deus e aí